O ABC na TV tem o apoio de Farmapop, Vero, Gráfica Lutz e Prefeitura Municipal de Montenegro através da SMEC. Música Conseguimos! Olá! Nossa! Que baita mosquito! Mas tão diferente! Ah, mas nós não vamos deixá-lo aqui! Coitadinho! Mas ele é um mosquito tão bonitinho, Janete! Ah, mas vamos, vamos, vamos colocar ele naquela cadeira? Pode ser que ele aprenda a ler! Que estranho! É um mosquito diferente! Ih, mas eu acho que é agora! Ai, eu acho que ele desmaiou! Morreu ou desmaiou? Mas sabe? Que eu gostaria de saber muito mais sobre esse mosquito! E vocês aí em casa, eu garanto que querem saber também! Ih, deixa eu... Sim! Querem sim? Ah! Ah, mas quem será que pode nos ajudar? Tu sabe alguma coisa desses mosquitos? Eu conheço! Eu conheço uma pessoa que sabe muitas coisas sobre os mosquitos! Uma pessoa que estudou sobre os animais? Sim! Uma professora, professora de ciências, uma bióloga! Uma bióloga! Mas aonde? Ih, eu tô vendo! E ela tá! Alguém tá entrando na TV Cultura! Ih! É a professora Deise Altafini! Olá! Seja bem-vindo, Deise! Muito obrigada! Ah, professora Deise, a gente tá com muitas dúvidas! E o pessoal de casa também! Nós gostaríamos de saber que mosquito é este? Tudo sobre ele! Um mosquito que se chama exegypte, né? A gente diz que é um mosquito que transmite uma doença muito grave! Ah, mas que mosquito é este? É, é um mosquito transmissor da dengue, né? Ele é um mosquito comum, mas diferente! A gente tem vários tipos de mosquito, né? E esse é especial! Ah, então ele não é um pernilongo qualquer? Não, ele é um mosquito mais escurinho, que tem listras e algumas pintinhas no dorso também, na parte de trás! E é só ele que vai transmitir a dengue aqui pra gente, não é um mosquito comum! Que perigo! E como a gente pode fazer pra gente se defender dessa dengue? Ah, isso é uma boa pergunta e é bem importante, né, gurias? O mosquito, quanto mais ele se multiplica, maior vai ser o risco de transmissão nas pessoas, né? Mais transmissão da doença! Por quê? Porque alguns mosquitos estão contaminados já com o vírus da dengue! E aí? E, Rosângel, nós vimos como é forte esse mosquito! Verdade! É uma doença bem grave, bem difícil e a gente tem que combater! E a melhor maneira da gente combater a doença é diminuindo a quantidade desses mosquitos, que se multiplicam muito! E como ele se multiplica? Boa! Eles usam as águas, né? A mosquita precisa da água parada pra se reproduzir, pra botar ovinhos, que vão sair outros insetos! Então, a melhor maneira da gente combater essa doença é combatendo o mosquito! Então, quanto menos mosquito tiver na nossa casa, no nosso entorno, a gente vai estar ajudando a cidade e todo mundo a se livrar da doença, né? Dez! E como, então, como que os pequenos que estão lá em casa, olhando a gente, como eles podem fazer pra ajudar a gente a se defender, a gente não ficar doente e acabar com esse tanto de mosquito que tem que ser reproduzido! E é evitar isso sozinhos, né, Rô? A gente diz assim que as crianças são muito aliadas dos pais pra manter a casa em dia, pra não ter esse mosquito se reproduzindo, né? Então, cuidar pra não deixar os brinquedos que acumulam água no pátio, cuidar pra não ter vaso de planta acumulando água... Algumas plantas acumulam água já por si sós, né? As bromélias, então a gente tem que evitar, ou então fazer o esvaziamento dessas bromélias. Dá pra criança ajudar com a mangueira, né? Duas vezes por semana, então, esvaziando. Cuidar pra não deixar a água do cachorro ali muitos dias parada, né? Todas as águas que ficam paradas, calhas cheias de lixo também, pneus, tudo que for objeto que possa ter água da chuva acumulando, a gente tem que eliminar. Então, o ninho desse mosquito pra colocar os ovos é a água. Isso. E é qualquer água ou tem que ser uma água muito suja? Nem sempre, às vezes. Ah, ó, pessoal. A água limpa é preferencial, mas a gente encontra também larvinhas do mosquito na água mais turva, né? Então, assim, o mosquito sobrevive muitos dias, essa larva, os ovinhos sobrevivem muito tempo. Então, a gente tem que sempre estar fazendo essa vistoria ali no pátio, né? E nisso as crianças podem ajudar todos os dias, né? Porque eu ouvi falar uma vez, desde, que era só aquela água bem feia, uma piscina que fica bem verde, é um pneu que tá lá. Então, não é bem assim. Não, a água limpa. As fêmeas gostam, elas escolhem onde elas vão botar os filhotinhos delas também. Ah, então, ó, olha o ninho bem aconchegante pra essa mosquita, ela também quer uma água limpa. É, e outra coisa, né, meninas, assim, a gente pode usar repelente pra evitar o contato com os mosquitos que ainda sobrevivem, usar mosquiteiro, quem pode usar em casa, fechar a casa antes do entardecer pra que os mosquitos não entrem, né? A gente tem que se defender. Olha quantas dicas como a gente pode se proteger e com vocês aí em casa, mesmo sendo pequenininhos, podem auxiliar. Isso, então, não tem mais aquela desculpa da gente dizer, ah, eu não sei nada sobre essa doença dengue, eu não sei porque Montenegro tá tão assustado e mandando a gente cuidar. Agora, vocês que tão olhando hoje o programa da BC na TV já tem um monte de informações e, muito bem, vocês vão repassar essas informações pras outras pessoas. Nossa, então, nós só temos a agradecer a visita da professora Deise, que veio aqui esclarecer um pouco mais pra nós e pra vocês, e vocês aí de casa, então, ó, palmas pra profe Deise lá, ó. Deise, muito obrigada, profe Deise. Muito obrigada. Ai, profe Deise, nós ficamos muito felizes hoje, então, com a sua visita. Mas, vamos pedir mais um favorzinho. Um pequeno favor. Quando tu fores, pode levar o mosquito. Ah, é pra já. Ah, show, mosquito. Vamos ajudar, ó, pra gente ter certeza. Show, 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 show. Foi, o mosquito foi. Foi, estamos livres deste mosquito. Agora, de todos os outros, nós também ficaremos bem atentos. Porque precisamos da ajuda de todos. E falar em ajuda, me lembrei de tantas coisas importantes que foram faladas aqui, né? E a gente, como está no ABC, e adora aproveitar todos os momentos pra gente aprender um pouquinho mais a escrever, a ler, a observar as letras, escrever de novo, as palavras, escrever de novo, palavras, 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 eu tenho uma ideia. O quê? Vamos fazer um ditado com palavras. Como assim um ditado? Eu digo e lá em casa vocês escrevem? Ou não? Ah, é um ditado diferente. É um ditado diferente. Vocês vão pegar aquele caderninho, aquele lápis, a borrachinha, aquele material que vocês estão acostumados, e vão ficar observando. Nós vamos mostrar a palavra pra vocês. Palavras que a gente falou aqui hoje. Então, é um ditado diferente. Eles têm que olhar, eles olham a palavra, e depois a gente esconde. Ah, então... Porque o nome do ditado é relâmpago. Olhou, tentou ler. Mesmo que não conseguiu ler, vocês vão olhar as letras. E mesmo se a palavra não sair bem de ti, mas algumas letras guardar na memória e tentar escrever. Vamos ver quem acerta mais letras da palavra, né, Rô? Exato. E é relâmpago, porque a gente mostra a palavra, a câmera vai vir pertinho pra ver direitinho qual é a palavra, e depois a gente baixa a palavra e vocês escrevem aí. Combinado? Vamos começar, então? Eu acho que vai, eles vão se dar muito bem. Porque, ó, bem legal. E são palavras que a professora Deise falou quase o tempo todo aqui. Palavras bem importantes sobre o mosquito e sobre a doença que ele transmite, que é a dengue. É verdade. Quem começa? Vamos ver. Para o ímpar? Pode ser. Para. Ímpar. Um, dois, três e já. Para. Para. Quem ganhou? Você. Muito bem. Pois a primeira palavra que eu peguei é esta palavra aqui. Um minutinho. Aê, escondi. Copiaram? Quem será que conseguiu ler essa palavra? A gente conta para eles qual é a palavra? Eu acho. Eu acho que a gente conta. Fica mais divertido. Não mostra porque é relâmpago. A palavra para quem conseguiu ler era dengue. A doença que o mosquito transmite. Verdade. A gente vai falar o nome da palavra, mas só um pouquinho depois. E copiem, não esqueçam. Tããã. Hum, que importante essa. Muito. E a palavra é cuidados. Hum, que importância, né? Muito importante. Cuidado, né? Com a água no pátio, com aquele potinho embaixo do vaso que a gente esquece de limpar. Próxima palavra. Olha só. Ah, eles adoram. Temos que cuidar muito, né? Essa palavra, para aquele que já conseguiu ler ou para quem não conseguiu, mas copiou direitinho, é lixo. Hum, esse mosquito adora lixo. Vocês sabem, né? Que a gente não precisa saber ler ainda para copiar. Porque a gente olha letra por letra e vai copiando uma do latinho da outra. E que antes de ler, a importância que... O que é que trabalha a escrever, né? É a memória. Então, quem não sabe ler, não fica preocupado que logo vai aprender. Porque essas atividades também são para desenvolver daqui a pouco a leitura. Hum, então vamos ver. Agora. Mas sabe que eu estava lembrando que a prof. Dei solou muito. Que não é só meio do lixo que ele gosta, né? Não. Então, cuidado. Hum, é uma coisa que eles adoram também. E essa palavra é... Pneu. Hum. É, e acontece muito. Porque às vezes a gente tem algum pneu lá no fundo de casa, no nosso pátio. Tem crianças que gostam de brincar, de enrolar pneu. É bem legal. Mas quando a gente para de brincar, tem que deixar num lugar seco. Para que não venha chuva e fique aquele monte de aguinha lá na borda do pneu. Fica a água parada. Porque o pneu tem uma casinha, ele é oco. Então, ele fica ali paradinho, aquela água. Ih, a mosquita deve adorar. Tá o popô dela lá encher de ovos. Então, não vamos dar mole para ela. Verdade. Próxima palavra. Tchau, 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 tchau. Copia, hein? Isso aí, não perca o tempo. Doença. É o que causa, né? A doença dengue, que foi a primeira palavra. E é uma doença muito perigosa que a gente pode, a gente consegue evitar. Basta a gente querer. Verdade. É eu? Segura. Ah, e agora? E agora? Agora, vem. Ah, meu Deus. A palavra é mosquito. É o vilão. A gente trouxe ele todo bonito de mascote, mas esse mascote não quer dizer que ele é um grande herói, porque ele realmente veio aqui para lembrar que a doença existe, que para a gente cuidar com ele. Ele está ali na natureza, mas ele transmite, sim, a doença para nós. Esse relâmpago foi mais demorado. Acho que é a chance para escrever mosquito mais comprido. Eu acho. Eu acho. Foi uma chance. Então, olha só, próxima. Ai, está quase trunindo, gente. Está quase. Oi. Ah, essa palavra. Prestem atenção. A palavra é água. Seja limpa. Ou seja suja. Mas cuidado. Cuidado, porque às vezes, né, a gente pensa assim, como a prof. Janete falou, que a água suja fica, as larvinhas e a água limpa não. É água. Água parada não pode. Ai. Essa palavra é relâmpago? Aedes. É o nome do mosquito, né? Assim como a gente, eu sou Janete, tu é? Rosângela. Rosângela. E sabia que a gente pode, muitas vezes, usar Aedes, porque ele começa com um A, né? A gente vai escrever, começa com um A, mas a gente fala Aedes. 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 Sim. Isso a professora Deise, a bióloga, porque quem é bióloga estuda bastante sobre os animais, sobre as plantas, sobre a nossa vida. E ela nos ensinou hoje isso. E a gente está sempre aprendendo, né? Sempre. O ABC está sempre aprendendo. A gente nunca pode deixar. E é tão bom, né, Janete? Tão bom a gente aprender todos os dias. Alguma coisa nova deixa a gente mais feliz. Muito bem. Então, pessoal, hoje a gente aprendeu muitas coisas sobre essa doença, esse mosquito. E vocês, aí na casa de vocês, vão agora olhar lá no pátio, ver se não tem nada que vocês possam fazer. Aquele potinho virar. E essa é a tarefa de casa para eles? É a tarefa de casa. E hoje tem tema. Tem tema. Então, não esqueçam, olham no pátio de vocês, se não tem nenhuma casinha, nenhum foco que o mosquito possa, ou a mosquita, né, colocar os seus ovinhos. Tá bom? E quem tiver uma lupa, vai com a lupa para olhar. Olha só. Parece até um programa científico. Que legal. Fica procurando. São os pequenos cientistas. Verdade. Então, até a próxima. E a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esse mosquito que é tão bonitinho, mas... É perigoso. Tão perigoso. Então, tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto